Esse curso que é de eletricista de instalações prediais faz parte de um programa chamado Ser Família Capacita em que contempla os 142 municípios do estado de Mato Grosso É uma parceria da CETASC, Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania com o SENAI Então, vocês, população, vocês podem procurar o CRAIS que esses cursos todos são gratuitos podem procurar os CRAIS dos municípios para poder fazer as suas inscrições Lembrando que são 20 vagas e também nós temos o cadastro reserva Se alguém desistir, você pode ser chamado Então, aproveitem esse benefício que é oferecido para toda a população mato-grossense É um programa Ser Família Capacita E esse curso, em específico, o que foi abordado durante ele? Sim, esse curso, especificamente, é um curso de eletricista de instalações prediais Então, cuja competência, os alunos, inclusive, vão sair com certificado O SENAI vai emitir o certificado Os alunos, eles vão ter a competência para entrar no mercado de trabalho como eletricista de instalações prediais E quanto tempo de duração é essa preparação? Depende dos cursos Nós temos uma gama, uma nomenclatura de 75 tipos de cursos E cada curso tem os seus requisitos O que são os requisitos? O seu grau de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio E tem as competências, como você vai atuar, em que você vai atuar Então, nós temos aí 75 tipos de cursos E todos disponibilizados para a população gratuitamente? Sim, todos são disponibilizados gratuitamente para a população matogrossense Podem procurar o CRAIS E no site da CETASC também, que é www.cetasc.mt.gov.br Também tem as informações Você pode fazer a pré-inscrição Lá mesmo no site da CETASC ou do SENAI Para a gente é um motivo de muita alegria Porque é um grande projeto É uma grande conquista São 160 horas, 40 dias de dedicação De entrega na sala de aula E também na parte de prática Agradecer ao governo do estado Em nome da nossa primeira dama, Virginia Mendes Que idealiza esse projeto por todo o estado de Mato Grosso São 142 municípios Alcançados por ela E a parceria com a Prefeitura Municipal Na pasta de promoção social E também o SENAI Que vem trazendo esse curso de qualificação De capacitação Através de excelentes profissionais E que esses alunos já estão aptos Para o mercado de trabalho Quero agradecer também a visita da CETASC Mandar um abraço para a Daniele Que sempre está nos acompanhando A Leia que veio Enfim, a todo o time Que veio prestigiar esse encerramento Que veio acompanhar Que veio fiscalizar E saber de verdade Que um curso tão importante Está acontecendo E o mercado de trabalho Através da parceria Do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial Ganha bastante E o mercado de trabalho também Aquece E sabemos Que precisa-se da mão de obra De eletricista De instalações prediais Hoje em dia E hoje com a finalização De mais um curso Já há datas para os próximos? Sim, nós estamos agora Com o curso de construtor De alvenaria aberto Quem tiver interesse Pode ir até o projeto Algodão Doce Aqui em Alto Garso Para fazer a sua inscrição Até nesta sexta-feira Aí depois se estiver Se estender Nós estaremos colocando Nas redes sociais Mas até sexta-feira Você pode estar fazendo Sua inscrição Leve os documentos pessoais São só 20 vagas Você que tem interesse De ser pedreiro De aprender a profissão Aproveita Porque o governo do estado É parceiro da população Mesmo lá em Cuiabá Eles conseguem acompanhar Quem está na ponta E deixar um agradecimento especial Também A Paula Buono Uma grande líder nossa Também agradecer A Carol Bononi Que é sempre uma parceira Uma pessoa que lá do Senai Está acompanhando Mesmo de lá Ela está tendo um olhar Especial Por todos esses Esses nossos alunos Esses cursos Enfim Trazendo toda a estrutura necessária A infraestrutura Se às vezes não tem no município A gente também ajuda A parceria Então assim É um time que faz parte É um time que traz Esse tipo de qualificação Aqui para Alto Gárcio E quem ganha É o povo A elétrica predial De acordo com Combinado com o pessoal do Senai Para fazer a elétrica predial A gente fez Essas maquetes Como vocês estão vendo E foi trabalhado Em cima de si Tudo quanto Sistema elétrico Sistema de defesa Contra surto Tratamos Até modernizamos Até coisa demais Que eles não tinham Costumo de pegar Pelo sistema antigo Que tinha nas maletas Eu procurei Atualizar o sistema melhor Para eles pegarem As coisas Já que já está no mercado Entendeu? Todo mundo está procurando Essa melhora Entendeu? E na minha opinião O que eles aprenderam Aqui hoje Eles estão todos capacitados A pegar qualquer tipo De obra hoje E as aulas foram Divididas em etapas? Foram 40 dias 40 dias Era 4 aulas por dia Entendeu? Era das 6h30 Às 10h da noite Entendeu? E qual foi o foco Principal nesse curso? O ato principal Do curso Para mim Foi o aprendizagem deles O que eles aprenderam Aqui Você pode ver Que eles Entreguei na mão deles A maquete que eles montaram Eu só indicava E eles mesmo Já foram montando E fazendo turnê Para mim O que mais foi importante Foi isso Eles ter pegado Tudo que eu passei Para o meu O que eu sei E o que eu passei Para eles Entendeu? Então todos já estão Preparados para o mercado De trabalho Todos Todos estão preparados Eu não tinha conhecimento Nenhum Sobre o que é Eletricidade Hoje eu já Sei o que é Algumas coisas básicas Até mesmo na minha casa Então para mim Foi maravilhoso Participar com todo mundo No grupo E hoje saindo Com a sua certificação Opa, é bom O melhor de tudo E tentar ver Se eu consigo Engatar em alguma coisa Se Deus quiser Lógico que a gente Vai fazer Por onde Desenvolver O que aprendeu No curso